Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Marlon Torreforte, Espírito Santo de Deus. O Senhor sabe, Pai, da história, da trajetória, de tudo que este homem que está vendo este vídeo, que esta mulher que está vendo este vídeo, passou. O Senhor sabe, meu Deus, dos momentos de alegria, dos momentos de tristeza. O Senhor sabe, Pai, das vitórias. O Senhor sabe, meu Deus, das derrotas. Neste momento, talvez o teu filho, a tua filha, precisa de algo pessoal. Precisa de algo que somente ela e o Senhor conversaram. Espírito Santo de Deus, neste momento, eu venho junto com a fé dela, junto com a fé dele, Pai, em uma oração. Concretiza, meu Deus, este pedido que vem do coração deles, Pai. Se é uma porta aberta, Senhor, que esta porta venha a se abrir em nome de Jesus. Se é uma cura divina, meu Deus, que esta cura venha a encontrá-los em nome de Jesus. Se é uma bênção financeira, Pai, que esta bênção financeira, de forma sobrenatural, venha a alcançá-los. Meu Deus, se ele somente deseja paz, deseja ter descanso na mente. Que a tua presença, que o teu abraço, que a tua luz venha sobre ele, Pai, sobre ela. Meu Deus, talvez esta mulher, este homem, só pede ao Senhor uma noite de sono tranquila. Porque, Pai, ela não consegue dormir preocupada com o filho, preocupada com o marido. Este homem não consegue dormir preocupado com os filhos. Espírito Santo de Deus, visita eles agora, onde quer que eles estejam. Meu Deus, invade este cativeiro e quebra todas as algemas. Espírito Santo de Deus, ouve a oração desta mulher e deste homem, que clama ao Senhor neste momento, que pede no mais íntimo, Senhor, faz na minha vida este milagre. Senhor, faz na minha vida porque eu não aguento mais. Senhor, faz na minha vida porque eu preciso de ti. Espírito Santo de Deus, eu ouve a minha oração junto com a deles. E venho te pedir, Senhor, realiza, concretiza, na vida deste homem e desta mulher, algo sobrenatural, algo vindo da sua parte, querido amigo Espírito Santo. Eu creio no seu milagre, Pai. Eu creio no teu poder, Pai. Eu creio que algo sobrenatural vai de encontro a este homem e a esta mulher agora, onde quer que eles estejam. Prepare-se para viver um milagre. Querido amigo Espírito Santo de Deus, que o teu poder, que a tua unção, que a tua presença venha sempre estar com eles. Que toda sorte de bênção venha acompanhá-los. É isso que eu te peço no santo nome de Jesus. É isso que eu te peço no santo nome de Jesus. É isso que eu te peço no santo nome de Jesus. É isso que eu te peço no santo nome de Jesus. É isso que eu te peço no santo nome de Jesus. É isso que eu te peço no santo nome de Jesus.